Eregim 100 anos. Aqui é nossa casa. A vida nos levou a ter um pai que, apesar de ser uma pessoa com não muito conhecimento, sempre nos estimulou a estudar. Deveríamos estudar para que a gente pudesse ser alguma coisa um dia. Ele sempre dizia, olha, vocês têm que estudar, embora ele não tivesse tido estudo. E a minha mãe também, da mesma forma. Então nos estimularam muito a estudar. E a gente, o meu irmão mais velho, hoje falecido até, foi estudar agronomia. E a minha irmã, outra, foi estudar para freira. Naquela época era isso. As mulheres eram muito conduzidas para colégios de freiras. E eram muito, até meninos também, para colégios de formação de padres ou mesmo para estudar. Tanto que eu também estudei no colégio de padres inicialmente, não com a intenção de sê-lo. Mas estudei, porque tinha, o que havia para a gente que vinha das regiões mais pequenas assim. Então, se eu digo, em 68, 68, eu entrei na faculdade. E em 64, passamos pelo golpe, o chamado golpe militar, da ditadura. E me lembro que muitas coisas aconteceram com os tanques nas ruas e colegas, inclusive, que estavam um pouco envolvidos. Porque estudante é sempre um pouco reacionário. Eu acho que o jovem, o jovem é, acima de tudo, um grande sonhador. E alguém que, aparentemente, é louco. Mas, se nós formos ver bem, o louco é que muda o mundo. Porque, se a gente pensar sempre dentro da caixinha, você não vai mudar o mundo. Vocês mesmos, o professor, certamente, a pessoa experiente, sabe disso. Que o inovador, aquele cara que inventa, que está inventando, está pensando coisa que não é utópica. Mas esse é que, de repente, faz o mundo ir para frente. E o jovem, ele, essencialmente, é isso. Eu tenho um filho hoje de 16 para 17 anos. Então, eu revivo o meu... Tive um filho depois de certa idade. Mas, eu me enxergo nele. Enxergo as gerações passando nele. E ele é muito estudioso. Gosta muito de ler. Gosta muito de saber. De ter conhecimento. Então, ele é um muito contestador. Principalmente, contesta muito as coisas que existem no momento. É contra isso, contra aquilo. Tudo que vem de governo, tudo que vem de uma coisa que é de autoridade, eles se posicionam contra. Isso compreende. A gente compreende. Porque eles estão formando a identidade deles. Estão formando a personalidade. E eles precisam contar um caminho que é o deles. E por aí. E as gerações, assim, na minha época também. Mas eu não entendia como sendo aquilo, porque a gente não tinha conhecimento. Mas era uma época que marcou muito. Saiu pessoas bem importantes daquela época da gente lá. Então, foi uma época muito interessante. Que o estudantil, o meio estudantil era extremamente, digamos assim, na cidade ele sentia palpitar o estudante. Na cidade ele era o centro das atenções de tudo. Era bandas marciais, era competitividade, era aquelas gincanas de estudo, gincanas de tudo. Então, realmente, muita coisa em torno do estudante. Eu fui o primeiro membro da família a formar o médico. E... 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 Obrigado.